Hoje nós vamos falar daquela questão que é ter borde-coli em apartamento. Será que essa é uma boa opção ou não? O que o Átila tem a dizer sobre isso? E se você mora em apartamento e tem um borde-coli, comenta aqui como que é a tua rotina. Como que tem sido a rotina de vocês? Tem gente já falando aí, comentando de onde fala. Tem gente falando de Campos do Jordão, bem aí, bem de Mineiro. Olha só, sejam bem-vindos, Curitiba, borde de um ano. A Márcia, deixa eu ver aqui, mora em apartamento e tem dois borde-coli, olha aí gente, dois borde-coli. Fala aí pra gente como que foi, como que tem sido a rotina de vocês. Somos de Manaus, tenho duas borde-coli, uma de seis meses e outra de dois anos e meio. Muito legal. Salvador, um borde, somos de São Roque. Bolt é um borde-coli de onze meses. Ok, pessoal. São Bernardo do Campo. Acabamos de nos mudar para um apartamento. Muito legal. Isso é interessante porque hoje, pra você que morava em casa, que tem borde e morava com o seu cão em casa e passou para um apartamento, se você não tem noção de que tipo de rotina, que tipo de informações você tem que estar adicionando nesse novo ambiente, você vai ter aí provavelmente problemas. Mas o objetivo de hoje aqui é eu tentar te ajudar o máximo, tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui. Borde é de sete meses. Borde é num apartamento. Ela está bem adaptada. Tem nove meses. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado. Rio de Janeiro, uma borde maravilhosa. Moramos em apartamento, tranquilo. Sofia de sete meses. Muito bom. Gente, vamos lá. Vamos começar aqui. Pessoal, o que a gente sabe é o seguinte. Como o borde entrou na moda, ele passou a ser, digamos que eu não chamaria... Chegou a ser uma espécie muito cobiçada. Cobiçada pela inteligência, cobiçada pela beleza, cobiçada pelo nível de interação, pelo nível de energia, cobiçada pela proposta que ele traz. Então, isso tudo gera uma cobiça muito grande, um desejo muito grande das pessoas. Eu já ouvi falar de pessoas que sempre foi um sonho ter um borde. Eu, particularmente, quando era criança, sério, meu sonho era ter um borde-colle. Isso tudo porque eu realizei que o borde-colle, nossa, é um cão fantástico. Porque eu vi uma apresentação de freestyle e aí eu me apaixonei pela raça. Eu disse, eu quero ter um cão desse. Na época eu não trabalhava, era um garoto e tal. E morava com os pais. E, enfim, eu sempre tive isso na minha cabeça, idealizado esse plano na minha cabeça. Hoje é tanto que nós temos três, né? Ao todo quatro, pra você que não segue aqui. Mas, assim, muitas pessoas, elas têm um sonho de ter um borde-colle. E aí, algumas pessoas chegam e falam o seguinte. Ah, mas é terrível, né? Porque conheceu alguém que teve uma experiência ruim ou ela pode ter tido uma experiência ruim. Geralmente, as experiências ruins, elas têm alguma relação com destruição. Com comportamento que tem relação com destruição de objetos que não lhe pertence. Que não é propriedade do indivíduo, no caso, do cão, né? E aí, do mesmo jeito que a gente tem a mídia. Se você der um Google, a mídia vai lá e vai dizer, é o cão mais inteligente e tal, tal. Você vai ter lá o outro lado da moeda de pessoas dizendo que tem muita energia, que destrói e tal. Destruiu meus móveis e aquela coisa toda e blá, 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 blá. Então, hoje, eu quero falar o seguinte pra vocês. Olha só. É possível, sim, você ter um borde num apartamento. É possível, sim, você ter dois borde-colle em um apartamento. Sem sombra de dúvidas. É possível. Só que você tem que considerar algumas informações. A primeira delas é a seguinte. Olha só. Hoje, você tem que saber fazer uma boa escolha. E eu não estou me referindo em relação de escolha. Eu não estou me referindo tanto a... Não é somente ao canil em que você vai conseguir. A empresa que você vai conseguir esse borde. Mas, além de você escolher um canil de responsabilidade, né? Você tem que ter noções também de genética, ok? Olha aqui quem é que tá aqui. E essa moça, desde segunda-feira, está comigo aqui, me acompanhando. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Por que você tem que ter essas informações sobre genética? Porque eu, particularmente, eu divido o borde em duas classificações, né? Vamos lá. Eu divido o borde em linha de trabalho e em linha de estrutura. Outros profissionais dão outro nome pra isso. Mas eu vou te explicar. À medida que o tempo foi passando, o processo de seleção, né? O processo evolutivo. Principalmente o processo de seleção. Ele foi selecionando, né? Do borde, coli, algumas características. E que características são essas? São características físicas, ok? É daí onde surge, né? Esses cães que eu chamo de estrutura. Esses cães de estrutura, ele teve algumas alterações. Algumas faltas no que diz respeito à genética. Como, por exemplo, esses cães de estrutura, uma vez selecionado características de um pelo mais exuberante, um cão com osso, digamos que, mais resistente, um cão mais forte. Eles acabam que eles estão pensando muito, muito exclusivamente na estética. E o temperamento mesmo da raça, ele vai perdendo algumas características, né? Hoje, eu diria que é totalmente possível por esse motivo. Você hoje, você pode conseguir um borde lindo, incrível, maravilhoso. E que, a níveis de energia, né? Não dá pra gente comparar com um cão. Com um cão de pastoreio. Que é aquele cara que, se você chama ele pra correr 10 quilômetros, ele corre 20, sem nenhum problema. Tomando aqui minha água com gengibre, né? Pra melhorar a garganta. E aí, vamos lá. Por isso que é interessante você ter essa informação. Meu sonho é ter um borde. Mas dizem que tem muita energia e tal. A diferença de você pegar um borde de estrutura vai ser a seguinte. Ele vai ter a mesma capacidade de aprendizagem. Ele vai ter, sim, características inatas da espécie. Só que, como foi prezado mais a, digamos que, a beleza, ok? Você, em partes, você não precisa se preocupar com grandes níveis de energia. Eu não tô dizendo aqui que você não vai gastar energia desse cachorro. Você vai, sim, ter que ter manejo pra gastar energia física e energia emocional dele. Ok? Tá bom? Mas, de certo modo, eu poderia te dizer que migrando pra esse lado é um cachorro mais fácil pra você que tá entrando agora nessa aventura. Ok? Eu não diria pra você conseguir um borde de linha de trabalho puro, 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 ok? Geneticamente falando, obviamente. Tá bom? Isso vai exigir muito de você. Coisa que um dia de estrutura exigiria, mas uma porcentagem, digamos que, menor. Ok? Tá bom? Isso não te exenta de nenhuma responsabilidade em treinar. Ok? Tá bom? Vamos considerar isso. Então, partindo desse princípio, vamos para o próximo. Olha só. Por que que o borde que mora em apartamento, ele destrói imobília? É muito simples. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso eu já falei e eu vou, como vem chegando pessoa nova, eu preciso estar trazendo esse tipo de informação. Olha só. Então, sempre que um cão desenvolve níveis acentuados de ansiedade, ou seja, sempre que ele está estressado, seja qual for a ansiedade, seja excitação, hiper excitação, frustração, entre outras, ele vai procurar meios de se acalmar. Ele quer mudar aquele estado emocional dele. E uma das formas, uma das formas dele conseguir fazer isso, é ele usar a boca em processo de mastigação. Ok? Só um instante. Mais um gole de água de engibre. Desculpa. Então, assim, quando ele se depara com esse tipo de emoção, ele vai usar a boca. E, geralmente, onde ele usa a boca, é em lugar que você não vai aprovar. Como, por exemplo, mobília, calçado, roupa, fio, tapete, tudo que tiver ao alcance dele, que não o pertence, ele vai usar a boca. Tem uma pessoa que fala, a água com gengibre é ótimo, estou nessa também. Seja bem-vinda. Então, assim, quando você se deparar com o seu borde, seja ele borde ou não, né? Destruindo tuas coisas, pode ter certeza que esse cão, ele está usando a boca em processo prolongado para tentar se acalmar. Por isso que eu sempre falo que os cães, eles não erram. As pessoas dizem, está errado, está errado, está errado. Não, 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 não. O cão, ele não erra. Na cabeça dele, tudo que ele faz faz sentido, né? A questão, a grande questão é que a gente quer, digamos que, traduzir ou entender as escolhas de um cão de acordo com o nosso entendimento. E isso gera um conflito pra caramba na relação, entende? Então, não é interessante. De jeito nenhum. Então, vamos lá. Átila, então o que eu faço? Primeira coisa que você tem que fazer. Olha isso aqui que eu vou falar. Você que está com um borde filhote, que vai pegar um borde. Desculpa, tá, gente? Fazer de tudo pra que ele não tenha a necessidade de diminuir os níveis de estresse nas coisas que não lhe pertencem. Esse é o primeiro ponto. E aí, você tem... Olha só o que você tem. O que faz um cão se estressar dentro de um apartamento? Se for acúmulo de energia física, esse é o mais fácil de resolver, tá, gente? É o mais fácil. Só basta você colocar o seu cachorro em situações de cardio. Pra isso, eu sempre ensino aos meus borde e aos meus alunos presenciais, que são borde, a brincar de frisbee. Porque a história do frisbee é a seguinte, depois que o cachorro aprende, a gente consegue colocar ele em alta. Ou seja, um cardio alto em 3, 4, 5 minutos, ok? Então, é muito fácil ensinando essa propriedade, esse tipo de brincadeira que é... Ensinando ele a pegar esse discozinho aqui, a você gastar energia. Negócio não tá legal não, né, pessoal? Aí, beleza. Esse é o mais fácil, né? Gastar energia física. Mas só que não é só isso, ok? O que é que faz também o cão usar a boca pra destruir as coisas dentro de casa, né? Por motivos de estresse. Vamos lá. Ansiedade é um deles. E como que eu posso prevenir pra que o meu cão não desenvolva níveis bem acentuados de ansiedade? Vamos lá. Primeiro, não tornando o ambiente punitivo. Desculpa, viu? Espero que você não saia, né? Eu tô no anti-inflamatório já faz uma semana. Hoje eu entrei com gengibre e deu uma melhorada. Mas, enfim, vamos lá. Olha só. Não tornando o ambiente... Fazendo o ambiente ganhar um caráter punitivo. E existem formas disso acontecer. Vamos lá. Primeiro, punindo o cachorro. Ah, mas punindo, o que é que tem a ver punição? Punição... Um dos resultados da punição, um dos subprodutos da punição, é justamente a ansiedade. O que é que é ansiedade dentro dessa perspectiva, né? Ansiedade é a previsibilidade de que algo ruim irá acontecer. Só isso. E quanto mais previsibilidade de que algo ruim irá acontecer, mais nervoso ele fica. Mais estressado ele fica. O que significa que quanto mais estressado, mais ele usa a boca pra se acalmar. Ok? E aí, quando a gente acredita que punição funciona, vira uma bola de neve. Porque ele não para de destruir e, consequentemente, o indivíduo não para de brigar. E aí só piora. Gente, dez palavrinhas e um golinho. Dez palavrinhas e um golinho. Mas se preocupe, não que vai melhorar. Então, não tornando o ambiente punitivo, uma das sugestões é você não punir o seu cachorro. Atila, cara... Não concordo com essa parada. De não brigar com o meu cachorro. Tudo bem. Eu passei anos da minha vida acreditando que isso é o correto. Hoje não. Então, vamos lá. Como que funciona, então? Se você diz que eu não posso brigar com ele quando ele começa a destruir alguma coisa minha. O que é que eu faço? É você entender, primeiramente, qual a função do comportamento do seu cachorro, do seu borde que você está recriminando. Qual que é a função, né? Olha só. Um exemplo bem clássico. Bordas que late na varanda. Eu já peguei vários casos de borde que late na varanda. Com visão panorâmica. E aí, inicialmente, isso não te estressa. Mas aí acontece que, à medida que ele vai aumentando a quantidade de latido, isso vai te estressando. O que significa que você vai lá e você vai lá e taca o pau. Começa a brigar, 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 achando que vai funcionar. Mas, na realidade, qual que é a função daquele latido lá? A função daquele latido é o cachorro interagir com aquilo que está fora do alcance físico dele. Eu não alcanço aquilo. Então, como eu não alcanço aquilo, velho, eu vou começar a latir daqui, interagindo daqui da varanda. Só que vai piorando. Uma vez que ele late para interagir, isso vai ganhando outro caráter. Ele late por frustração. Porque não tem acesso. E aí, depois da frustração, ganha outro caráter. Ele para de latir por frustração na varanda e começa a latir por motivos de agressividade. Porque ele entende que sempre que aquele estímulo aparece, ele se estressa pra caramba. E acaba que a gente não entende isso. Aí a gente vai lá e briga com o cachorro. Então, essa também é uma forma de você tornar o ambiente do seu border punitivo. Seja casa ou apartamento. Aí, vamos lá. Qual que é a melhor opção para um border? Uma casa ou um apartamento? A melhor opção para um border é ter um tutor com informação de qualidade. Nós tínhamos ela. Nós tínhamos... Ainda temos, né? Ele. E a... Para quem não sabe, gente. Isso aqui é ela. E isso aqui é o meu outro border, o Atila. Nós tínhamos quem? Meg, que é uma pastora de Shetland. Nós tínhamos... Temos, né? Atila e Gabby. Eram esses três. E morávamos em 60 metros quadrados. Atila. Então, como que você fazia? Uma das coisas que eu ensinei para os meus cachorros foi eles a se relacionarem bem, ok? Com o ambiente. Se relacionar bem com o ambiente. Essa é uma das propostas gigantescas do ponto de vista emocional para o seu border. Porque se ele se relacionar bem com o ambiente em que ele mora, esse ambiente pode ser grande ou pequeno em espaço. Não interessa. E o que é que se relacionar bem com o ambiente? É ele entender que aquele ambiente tem atividades que supram suas necessidades emocionais. Porque se você for para um espaço pequeno com border e achar que aquele espaço vai suprir as suas necessidades físicas, não, querido. Não se iluda. Não é bem por aí. Mas você dá um grande, um grande, um passo gigantesco na vida do seu border se você fizer ele ter atividades que promovam bem-estar dentro de casa, ok? Aí olha só que interessante. Como a gente morava em um condomínio, embaixo tinha um espaço muito bom para jogar frisbee. Então todos os dias eu jogava frisbee para os meus cães lá embaixo. todos os dias, ou seja, eles tinham suas necessidades físicas supridas através de treino, de treinamento de carro, de treinamento mesmo, que eu sempre faço com eles todos os dias, e tinha suas necessidades emocionais supridas pelo ambiente, ok? Então, se você consegue juntar essas duas ferramentas, pode ter certeza que você pode morar em qualquer espaço, ok? Olha só, a gente aqui em casa tem o hábito de dizer o seguinte, mais vale um apartamento com um tutor cheio de informações do que um border em um sítio com visão panorâmica para a rua, ok? Pode ter certeza, eu faria a primeira escolha, tá bom? Embora alguns possam discordar e eu respeito totalmente, tá? E assim, quando eu chego para ti e falo, olha só, ensina o teu cachorro a se relacionar bem com o ambiente. E é justamente isso. E uma das coisas que você pode estar promovendo assim que você pega o seu border é começar a fazer treinos de independência. E, gente, treino de independência tem tanta, mas tanta, tanta gente fazendo errado que vocês não têm noção, não. Acaba que o erro no treino de independência cria o efeito contrário. O cachorro não suporta ficar sozinho, né? Por isso que o meu conselho é o seguinte. Pegou o seu border agora ou próxima semana ou já está com ele em mãos? Não tenha pressa. Leve ele para dormir no seu quarto, ok? Olha só. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Boa, se não todas. Bom, aliás, boa, ou se não todos os problemas ou boa parte dos problemas comportamentais exibidos dentro de um apartamento por um border, eles seriam totalmente solucionados com uma coisa só. Preste atenção, tá? É isso que eu vou falar. Boa parte dos comportamentos que você aí não aprova, boa parte daqueles comportamentos destrutivos, latidos excessivos, ou seja lá quais forem os comportamentos que a gente como humanos não aprova nos nossos cães, boa parte não existiriam se os nossos cães se sentissem seguros. Ok? Tudo bem? E aí, olha só. Por que o Átila está falando isso, né? Porque não existe um cão com ansiedade de separação seguro. Seguro de ficar sozinho. Ok? Tudo bem? Não existe um cachorro que exibe comportamento destrutivo por ansiedade, que a ansiedade é a previsibilidade de que algo ruim irá acontecer. Seguro. Não tem. Entre outros. Não existe um cãozinho que ele vocaliza muito dentro de um apartamento se ele fosse seguro. Só que assim, deixa eu só te passar aqui outra sacada interessante. A segurança que eu me refiro e a segurança que a gente sempre almeja e que muitas pessoas estão procurando constantemente construir na mente dos seus cães ela só pode ser produzida com as necessidades do borde sendo supridas. Ok? Porque olha só, quando a necessidade de um borde não é suprida pode ter certeza absoluta que você vai começar a ver comportamentos que de forma alguma serão aprovados por ti. Tá bom? Então assim, pesquise bem sobre enriquecimento ambiental. Eu acho isso sensacional. Pesquise bem uma melhor rotina de passeio para o seu borde. e não acredite de forma alguma que você vai estar gerando bem-estar no seu borde cansando fisicamente e você não vai. Eu diria até que se você migra por esse lado de procurar levar o seu borde à exaustão pode ter certeza que o seu borde vai se estressar. Que negócio digamos que estranho, né? Como assim, cara? Eu vou estressar o meu borde cansando ele e isso não existe, cara. Olha só. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Só pra você entender melhor, né? Você que tá chegando aqui agora e talvez você nunca tenha ouvido falar isso que eu tô trazendo aqui pra você. Quanto mais você cansa quanto mais você cansa naturalmente maior é a necessidade. Necessidade de quê? De se livrar do calor necessidade de alterar a temperatura do corpo necessidade de água entendeu? Necessidade de sombra necessidade de descanso isso tudo gera estresse. Não se iluda não, tá? Então assim o que que é interessante? É interessante a gente ter meio termo. Ok? Tá bom? Então eu quero abrir aqui hoje pra vocês pra dúvidas pra perguntas dentro desse contexto. Tá? Vocês podem aí tá perguntando agora. Tá bom? Eu vou já já dar uma olhada nos comentários. Vamos lá. Quem de vocês aí vai conseguir um borde? Ou conseguiu recentemente um borde? Ó, isso aqui é interessante. Ó o que a Kelly falou. Já ouvi falar que dormir no quarto provoca ansiedade de separação. É verdade? Ô Kelly, não. De jeito... Não, 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 não. Não é isso. Dormir no quarto não gera ansiedade de separação. Dormir no quarto gera segurança. que é totalmente o contrário de ansiedade de separação. Entendeu? Ok? Tá bom? Principalmente se for filhote. Tá? Gente, o que foi que eu falei pra vocês? Existem muita gente errando em treino de independência com os cães, né? Mas muita mesmo. Tá bom? Então, não, o Kelly. Não vai gerar ansiedade de separação. Tá bom? Ok? Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas. Quando o borde morde a mão é por ansiedade? Olha só. Não, eu não diria que é por ansiedade. Eu acho que a gente tem que ver o contexto todo pra afirmar que é por ansiedade. Entendeu? Uhum. Gente, antes de continuar, muito obrigado por vocês fazerem presente mesmo com a voz falhando, tá? Obrigado. Vamos lá. eu diria que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Inclusive, ontem eu falei justamente sobre isso, né? Sobre mordidas. As mordidinhas. Ok? Olha só. as mordidas que têm relação com a ansiedade por separação é aquela mordida que ele direciona pra parede, pra porta, mobília, sapato, para os brinquedos dele. A mordida que eu me refiro que ela tem uma relação próxima à ansiedade de separação é aquela mordida constante. Ok? Aqui tem a função dele buscar bem-estar. E pra você ter ideia, gente, tem casos de cachorros que se mutilam. Eu já peguei, é muito raro, mas eu já peguei um caso de um cachorro que se mutilava quando ele ficava sozinho. Bom, o negócio é sério. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui selecionando aqui. Olha o que é que ela fala aqui. Exatamente agora, meu borde acabou de destruir o tênis do meu marido por causa de atenção. Gente, isso aqui é tão interessante que eu vou falar. Eu não sei quem estava na live ontem, hein? Que eu até falei a fala que eu vou repetir aqui agora. se vocês souberem aplicar, pelo menos eu vou dar aqui alguma dica sobre isso que eu vou falar. O princípio que eu sempre falo da antecipação. Ok? A técnica da antecipação ela é rica, ela é absurdamente rica e ela absurdamente poderosa pra você tá mudando o comportamento. Olha só o que esse perfil falou de 82.19. Ele destrói pra ter atenção. Como que eu me anteciparia aqui? Eu me anteciparia dando atenção antes de destruir. Essa é a primeira coisa que eu faria. segunda coisa que eu faria. Eu tiraria o sapato do acesso dele e no lugar do sapato eu colocaria outros objetos. Se liga nessa. Uma franela com dois nós ou três nós uma meia com a bolinha dentro e um nó na meia pra bolinha não sair. Eu deixaria lá. porque tipo ele vai justamente onde ele sabe que tem sapato e não vai ter sapato. E aí ele vai pegar justamente o que tem lá. Ele pegando o que tem lá nossa você faz a maior festa. Festa brinca pula pra um lado solta fogos e que a igreja diga amém bate palma ora agradece entendeu porque o que que acontece não é atenção que ele quer é atenção que ele quer então eu vou usar esse seu comportamento aí de pegar as coisas no caso o sapato e vou fazer o seguinte e vou fazer você pegar outras coisas aí deixa eu só te falar aqui outra coisa aqui gente a cada golinho que eu dou é que a garganta vai ardendo aí quando eu bebo melhora tá você já pensou na possibilidade de chegar em casa e ter um border que não te morde você já pensou na possibilidade de chegar em casa e ter um border que além de não pula em você já pensou na possibilidade de chegar em casa e ter um border que além de não pula e nem late vocês acham que isso seria um comportamento bom fala aí se sim ou não e eu vou continuar aqui o meu raciocínio porque essa dica que eu vou dar agora pra vocês é sensacional por isso que vocês comentem vocês acham que isso seria bom ou seria legal não Atlee seria maravilhoso vai comenta aí depois vocês comentarem eu vou falar algo aqui pra vocês que é aquele que eu tô sempre teclando né cara tá aqui aqui ó tá aqui ó na tua frente tu não tá percebendo ó se você conseguir ensinar o seu border a pegar um objeto e sempre que ele pegar você reforçar de todas as formas que você puder colocando emoção naquilo pode ter certeza que ele vai selecionar esse comportamento pra tá exibindo depois que você consegue ensinar a ele a pegar objeto pra ganhar atenção você pode colocar uma grade na porta da sua entrada ali na sala você abre a porta tem a grade ele vai pular na grade ele vai fazer um monte de coisa e dali como a grade não dá acesso a você você chega e fala cadê o brinquedo cadê gente preste atenção é porque vocês não viram mas eu vou fazer o seguinte eu vou esperar ela baixar de novo a cabeça e eu vou falar essa palavra o K e o D pra vocês verem como que ela fica sério ela fica tão focada ó eu falei a palavra ó como é que ela tá cadê cadê pinha cadê cadê pinha o brinquedo cadê cadê o brinquedo pai hã tu viu o brinquedo então assim uma vez que você ensina o seu borde a fazer isso cara eu sou antes e tu for pegar o brinquedo depois que ele entende ele imediatamente vai buscar o brinquedo pra você entrar quando ele pegar o brinquedo olha só os níveis acumulativos de reforço ele passa a ter acesso a você ele passa a ter o cabo de guerra ele passa a ter sua atenção o que significa que isso é muito valioso pra ele e você consegue ancorar tudo isso a um comportamento só pega um brinquedo e de preferência por isso que eu dei olha só as sugestões que eu dei você viu lá atrás quando eu falei eu te dando sugestão pra você pegar uma bolinha somente não bote a bolinha dentro da meia e a franela faça nós na franela por quê porque o nó na franela simula uma bola dentro da franela então você pode ficar dando um nó em cima do outro até ganhar aquele volume agora deu deu um brancão ali arredondado e aí vamos lá isso é interessante porque você reforça com caminho de guerra e com lutinha ok então assim você que tem um border que pega as coisas que ele não deve pegar não brigue ah o que que eu faço faça festa e dê um petisco você tá doido olha só se você não fizer isso você vai ter duas opções quais são as duas opções a primeira opção e a mais usada é a pessoa brigar com o cachorro ok aí quando a pessoa briga com o cachorro vai acontecer duas coisas a primeira é a forma de você brigar ganhar sentido punitivo e o resultado disso vai ser ele continuar pegando as coisas escondidas de você e a segunda é a forma de você brigar ele interpretar como um R mais que é que é reforço positivo só que assim quando você entrega faz festa entrega um petisco ele larga o brinquedo ou ele larga o brinquedo não ele larga o objeto pra trocar pela comida ok agora se a sua forma de brigar ganhar também sentido de reforço positivo ele não larga o brinquedo aliás ele não larga o objeto então você fica aqui na palma da mão dele ou na palma da pata dele entendeu então ele controla o ambiente então a gente precisa ser mais esperto tá bom então assim que tal ele imaginar cara sempre que eu pego a chinela ou sempre que eu pego sei lá um tênis meu dono faz festa e imediatamente me dá um pedacinho de proteína obviamente cozida só na água o que que ele vai imaginar ele vai pegar esses objetos que não lhe pertence e vai usar como moeda de troca átila me explica uma coisa isso não vai viciar o meu border a tá pegando objetos não que não é dele vai certeza só que existe uma grande diferença entre você viciar ele em pegar objetos e você ensinar ele a pegar a ensinar ele a pegar e se esconder e correr o risco dele destruir você faz a melhor escolha aí pra sua rotina e pra sua vida não entendeu reforço positivo é o meio revolucionário de você treinar o seu cachorro sem criar traumas e do ponto de vista físico que são suas coisas sai mais em conta você treiná-lo com reforço positivo agora sim olha que interessante você já pensou em fazer as duas coisas fazendo as duas coisas sensacional pega teus brinquedos que eu te dou atenção e pega as coisas que são minhas que eu faço festa te dou um brinquedinho ou um pedaço de petisco entendeu enfim pra gente não sair do contexto do que é ter borde em apartamento né esse assunto que eu quis alongar um pouco me prolongar um pouco nele é um assunto importante e que sempre acontece com pessoas que tem borde em apartamento e é interessantíssimo as pessoas saberem o que fazer com seus bordes em apartamento quando se deparar com essa situação então querido se você tem um borde filhotinho que tá fazendo isso ou um adolescente eu vou fazer igual um amigo meu quando eu era menor e ele mais velho obviamente né dizia assim cara cola em mim que tu passa de ano eu vou falar a mesma coisa cola em mim que você passa de ano entendeu faça isso enfim vamos lá deixa eu selecionar aqui outra pergunta deixa eu ver aqui tem um borde de oito meses incrível isso é preocupante eu já fiz uma live falando exclusivamente sobre esse assunto Melissa mas olha só tem um borde de oito meses ele é incrível mas vai pra cima de carro e moto latindo o que fazer guepinha nesses casos a gente faz o que meu amor é muito fofa né gente muito de boa a princesa vamos lá gente vamos entender o porquê que isso acontece tá border collie border collie eu já falei vou repetir faço questão de repetir principalmente pra você que tá chegando aqui agora border collie ele é um cão de pastoreio o que significa que o border collie em si ele reage a objetos em movimento ou seja a tudo que está em movimento só que tem uma questão psicologia fala que pra um comportamento se manter ele precisa ser reforçado se ele não for reforçado ele não se mantém tá só que por que que a border border da da Melissa não tem alcance aos carros que estão em movimento obviamente e a outras coisas e mesmo assim ele continua fazendo isso porque pra um border pra um cão de pastoreio no caso ou border que é o que eu tô falando a própria movimentação ou seja a perseguição ela já mantém o comportamento de perseguir por que porque a perseguição ela já é reforço positivo pra ele ok mas por que que é reforço positivo pelo ponto de vista genético tá então assim aí eu entro de novo naquela questão a antecipação como que eu me antecipo isso vai servir também gente pra você que vai pegar um border agora tá olha só eu nunca ensinei a nenhum 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 nem ela nem elas e nem ele tipo cara não persiga carro não persiga moto não persiga nada em movimento na rua juro pra vocês nunca ensinei e o que foi que eu fiz olha só eu só ensinei eles a perseguirem algo que eu controlo pronto só isso só isso pra você que não tá inscrito na jornada do border deixa eu só fazer aqui um spoiler pra você tem uns treinos na prática que eu vou passar que se você puder e se você quiser e se você perceber que a relação de vocês merece isso se inscrevam assistam assistam e pratiquem porque lá vai ter treinos sensacionais pra você dominar esse conceito da antecipação e ensinar o seu cachorro a perseguir algo que você controla mas não é só perseguir você vai aprender propriedades importantíssimas que vão fazer o seu border se conectar demais a você ok tá bom então Melissa tu não se inscreveu se inscreve mas a orientação que eu te dou é fazer ele perseguir algo que você controla gente eu acho que é isso teve pessoas aí perguntando sobre pelo né seguinte eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre questões de pelo a única coisa que eu sei é que uma suplementação boa melhora muito a qualidade do pelo de um cão a ração de qualidade também melhora bastante eu sei também que a queda de pelo de bordo é constante tá não tem essa teve bordo fio vai ter pelo teve bordo vai ter pelo na casa assim só pra você ter ideia gente as vezes eu tô aqui na sala lá embaixo aí eu vejo só um tufo assim ó passando então normal você imagina pra quem tem o que três quatro entendeu então eu acho que é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua presença desculpa não ter respondido todo mundo muitíssimo obrigado pela gentileza de estar escutando esse cara aqui com a goela baqueada mas eu procurei trazer o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades pra vocês tá espero que você tenha gostado espero que você comente lá após eu postar curta marque o arroba de um amigo eu acho que esse tipo de informação tem que ser chutado pra frente tá bom fiquem com Deus bons treinos e não esqueçam de estar acompanhando as novidades tá e você que não se inscreveu na jornada corre pra se inscrever tá bom ó beijo grande gente tchau tchau meus queridos